Boa noite, cheio todos bem-vindos ao Networking Day, o podcast do Jornal de Bragança. Hoje eu, Matheus Pereira, terei o privilégio e a honra de bater um papo com ele, que é o maior medalhista paralímpico do Brasil, Daniel Faria Dias. Daniel Dias, fique à vontade, Daniel, vou puxar você para o bate-papo para a gente poder iniciar nossa conversa, que vai ser bem legal. Fala, Matheus, tudo bem? Tudo bom, Daniel? Como que você está? Tudo bem, graças a Deus. Uma alegria poder estar aqui com vocês, bater um papo. E, Daniel, hoje você é recém-aposentado, podemos dizer assim, né? Podemos dizer assim. E você, porém, você é um símbolo, continua sendo um símbolo para o esporte paralímpico. Só que para você chegar a esse posto hoje, você tem toda uma trajetória. Você pode contar como foi o início de tudo? É, sem dúvida, né? Foi uma grande história construída, né? Fico extremamente grato a Deus por ter vivido tudo isso. E tem o começo, né? Eu comecei lá em 2004, com 16 anos, onde eu pude conhecer o Paradesporto, onde eu pude assistir pela TV o Clodoaldo, que é uma outra grande referência do nosso país aí, do Paradesporto, conquistando medalhas para o país. E foi dessa maneira que eu conheci o movimento paralímpico, eu conheci esse universo paralímpico. E aí comecei a praticar natação lá no final de 2004, início de 2005. Então, o começo foi dessa maneira aí, assistindo a Paralimpíada de Atenas e depois comecei a praticar natação. Então, Clodoaldo é a sua grande referência. Clodoaldo é a minha grande referência, né? Foi e continua sendo uma grande inspiração para mim. Hoje me sinto privilegiado de poder chamá-lo de amigo. Isso é muito bacana, né? Você admirar alguém, você conhece essa pessoa e você hoje pode chamar de amigo. Eu me sinto privilegiado de ter um amigo como o Clodoaldo. E, Daniel, e por que a natação? Foi logo de cara ou como que foi? Não, não foi de cara, não. Eu, na verdade, tinha o sonho aí de ser um atleta, de ser um jogador de futebol. Gostava já de praticar esportes. Mas me foi apresentado, e que bom, né? Que bom que me foi apresentado quando quis conhecer o Paradesporto. Me foi apresentado a natação. Em oito aulas que eu fiz, eu aprendi os quatro estilos. Isso foi muito rápido. Naquele momento ali eu estava descobrindo o dom que Deus tinha me dado. E eu lapidei esse dom até o dia 1º de setembro, quando encerro a minha carreira desse ano. Então, realmente, eu, por gostar de esporte, queria ser atleta. Mas a natação, ela apareceu na minha vida. Foi um amor à primeira vista. Uma paixão ali que deu super certo. E não larguei mais. Daniel, e seus pais, eles sempre te apoiaram? Porque, geralmente, os pais, eles costumam ter um receio, né? Ainda mais pela deficiência que você teve e tem. Como que foi, assim, com seus pais em relação a isso? Olha, eu tenho que agradecer muito a Deus pelos meus pais, porque... Meus pais sempre me incentivaram no que eu quis fazer. Meus pais nunca colocaram o limite na minha vida de realização e capacitação. Então, sempre que eu quis fazer algo, eles me incentivaram muito. E isso, pra mim, foi sempre muito importante. Eu acredito muito na família, né? Na base familiar. É muito importante na vida de qualquer ser humano. E, principalmente, na vida de um atleta. Quando você tem o incentivo, o apoio da sua família, faz uma grande diferença. E meus pais sempre incentivaram, sempre me levaram, né? Meu pai sempre me levava pros treinos, me levava pras competições, quando possível. Então, isso fez uma grande diferença, esse apoio dos meus pais. Não só enquanto atleta, mas também em toda a minha vida, né? Desde a minha infância até eu conhecer o esporte e começar a praticar. Bacana. Daniel, e você? Eu acho que algumas pessoas têm dúvida também. Você tem uma má formação congênita, é isso? Isso. Eu tenho uma má formação congênita dos membros superiores, da perna direita e do pé esquerdo. E outra coisa também, Daniel. Na sua infância, você sofria muito preconceito, bullying? Como que era na escola? Porque a gente sabe que acaba acontecendo a gente querendo ou não, né? É, infelizmente acontece, né? E ainda acontece, né? Aconteceu comigo quando criança. Foram momentos muito difíceis. Mas volto a falar da base familiar, né? A importância da base familiar, a importância dos pais, a importância da família. Então, assim, quando aconteceu isso comigo, quando eu sofria o preconceito, quando sofria o bullying, chegava em casa, muitas vezes chorando, né? E eu pude sempre conversar muito com meus pais, entender muitas coisas. E eu fui aprendendo com tudo isso. E a grande lição que eu tiro é que o preconceito não pode existir dentro de mim. Eu não poderia me achar ali inferior aos meus colegas por simplesmente ser uma pessoa com deficiência. Eu até digo que a deficiência, ela é uma característica e jamais uma definição. Como eu falei aqui, pra quem não me conhece, né? Eu sou o Daniel, tenho uma formação congênita. Eu tô me apresentando, mas não estou me definindo. Então, a deficiência, ela não define quem somos. E eu fui aprendendo isso no decorrer da minha vida, né? E quando sofri o preconceito, sofri o bullying, foi muito importante aprender com tudo isso, entender tudo isso. E saber que nós temos uma força muito grande dentro de nós, que uma deficiência não pode nos limitar. O limite, ele tá dentro de nós. Então, quando você entende que você pode realizar grandes feitos, grandes objetivos, e você tem essa força dentro de você pra realizar, eu até falo que pra que um sonho aconteça, pra que um sonho seja possível, você precisa acreditar que é possível, você precisa acreditar que você pode realizar aquilo. E pra mim sempre foi dessa maneira, né? Então, nesses momentos muito difíceis, foi onde eu consegui crescer muito na vida, foi onde eu consegui aprender muito na minha vida. E não foi fácil, né? Claro que não foi fácil, não é fácil você passar por isso. Mas, com o apoio da família e pensando dessa maneira, a gente superou esse obstáculo, a gente venceu na vida. E você pode dizer assim que esse preconceito acabou até te motivando? Sem dúvida, porque eu entendi assim que eu precisava me esforçar muito pra eu realizar as coisas. Então, o simples fato, que talvez pra alguns era simples, o fato de andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta, pra mim se tornaria um grande desafio por não ter os braços. Mas que eu poderia fazer isso. precisava me esforçar mais e me adaptar, e reinventar. Eu acho que essa é a grande lição, né? O ser humano tem uma capacidade incrível de se reinventar, de se adaptar, quando a gente quer, quando a gente se supera. Então, isso realmente foi uma motivação, mas pra mim mesmo, não pra mostrar pras pessoas, mas pra mim mesmo aonde eu poderia chegar, aonde eu poderia conquistar, né? Como que eu poderia conquistar meus sonhos? Era me superando diariamente, era vencendo os obstáculos diariamente. E agora um pouco sobre as Olimpíadas, as Paralimpíadas. Como que foi a sua preparação pra essa última? Porque teve a pandemia e, querendo ou não, acaba atrapalhando, né? Porque geralmente você prepara quatro anos. Essa última foi cinco anos de preparação, né? Sim, essa Paralimpíada, esse ciclo foi diferente, né? Porque geralmente são quatro anos. No meio desses quatro anos, a gente teve uma pandemia que adiou os jogos pra mais um ano. Então, ficou uma preparação de cinco anos, foi um ciclo um pouco mais longo. E foram momentos difíceis, né? Desde lá, depois de 2016, a gente já vem pensando nos Jogos de Tóquio. Eu já venho amadurecendo muito essa minha decisão de aposentadoria. 2018 é quando eu tomo a decisão, de fato, de Tóquio ser a minha última Paralimpíada. E aí vem a pandemia, afeta todo um calendário, toda uma preparação. A gente sofreu bastante. O Igor e eu, a gente teve que se reinventar muito, né? Pra conseguir os treinamentos. Eu literalmente fiquei um peixe fora d'água. Não conseguia nadar, então... Foi algo que afetou bastante a preparação, mas ao mesmo tempo nos fortaleceu muito. A gente pôde aprender muito com essas dificuldades. Mas que foi muito atípico, né? Não só pelos cinco anos, mas muito atípico por tudo que aconteceu. E por isso que eu, hoje, sou um atleta muito... Um ex-atleta, né? Até preciso me acostumar com isso. Mas sou um ex-atleta aí. Muito realizado em tudo que eu conquistei no esporte. Tudo que o esporte me proporcionou. E tudo que, principalmente, essa última Paralimpíada me proporcionou. De dever cumprido. De realmente... De muita diversão. Muita alegria. Muito sorriso. Choros também. Mas, realmente, vai deixar uma grande saudade pra mim. Essa última Paralimpíadas, né? Ela te causou aquele frio na barriga? Igual as outras? Olha, foi muito engraçado isso aí. Porque, na minha primeira prova, que foi o 200 metros livre, eu até brinquei muito com Igor. Eu tava tão nervoso e parecia ser um novato. Parecia ser a minha primeira Paralimpíada. Parecia ser a minha primeira grande competição internacional. Mas é porque vai passando um filme na cabeça, né? Um filme de tudo que eu passei pra chegar naquele momento. De todas as competições que já tinha enfrentado. De ser a última. Então, foi muito especial. Mas, ao mesmo tempo, esse frio na barriga, ele aumentou, né? Eu sempre tive muito esse friozinho na barriga. Mas, nessa, eu parecia um novato aí. Tentei curtir demais esse momento. Eu consegui fazer isso. A partir da segunda prova, foi muito divertido os jogos. E onde, de fato, era isso que eu queria. Eu queria resgatar isso dentro de mim. Essa diversão. Essa alegria de estar lá competindo. E eu tenho muito a agradecer ao Igor por proporcionar isso. Por me ajudar a resgatar isso, né? O Igor é toda a minha equipe multidisciplinar. E, Daniel, como que você que participou, como que você avalia a classificação geral, né? Que o Brasil ficou muito bem. Olha, o Brasil, ele... Não só na natação, né? Mas, como na seleção brasileira, a gente foi muito bem. Ficamos em sétimo lugar. Batemos o recorde de medalhas. Isso foi histórico, né? E aí, falando da natação um pouco, a gente também bateu o recorde de medalha. Teve mais medalhistas. Então, ao mesmo tempo que eu estava aposentando, sendo um momento ali de grande emoção pra mim, eu fiquei muito feliz porque é aquela ideia de você passando o bastão, né? E não tava passando só pra um atleta. Pra muitos atletas, né? Então, a gente teve a Carol, o Wendel, o Gabriel Bandeiro, o Gabriel Geraldo, o Thalisson. Então, tivemos muitos medalhistas. Se eu for citando aqui, pode ser que eu esqueça algum. Isso me alegrou muito, porque antes ficava muito na questão de multimedalistas, né? Então, era o Daniel e o André. E agora não. Agora você até perde a conta de quantos medalhistas o Brasil teve só na natação. E, no geral, a gente fica muito feliz do Brasil estar evoluindo e crescendo. Ano após ano, jogos após jogos. E, sem dúvida nenhuma, Paris vai ser histórico também. Vai ser com certeza, viu? E, Daniel, como que você vê hoje os incentivos que o esporte paralímpico vem recebendo? Você acha que ainda pode receber mais incentivos? Como que você avalia? Olha, primeiro que eu vejo que sempre pode melhorar, Matheus. Eu acho que isso é muito importante. E agradeço a oportunidade de falar disso também. Eu tenho que agradecer muito aos meus patrocinadores. Sempre estiveram comigo. Tenho patrocinadores de longas datas. E isso é muito importante na carreira de um atleta. A gente sabe que o movimento paralímpico, como eu falei, foi histórico tudo o que a gente fez nesses jogos. Bater recorde de medalhas. Então, a gente tem que agradecer aí o governo federal, o Ministério da Cidadania vem fazendo um trabalho aí com o Bolsa Atleta e o Bolsa Podio. Muitos atletas recebem esse incentivo e conseguem se dedicar ao esporte. E isso é muito importante, né? Então, a gente sabe, quanto mais investimento acontecer, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter mais conquistas. A gente vai ter mais atletas praticando o esporte. E eu acho que o que falta é o investimento privado. É as empresas acreditarem, de fato, no movimento paralímpico, acreditarem no paradesporto. Acreditarem que você patrocinar um atleta, patrocinar o esporte paralímpico, você vai ter um retorno. E eu acho que a gente está nesse processo, a gente está nesse caminho, a gente tem muito a evoluir. Mas se a gente pensar, desde quando eu entrei no esporte até hoje, a gente vem evoluindo, inclusive, nesse assunto. Mas é sempre muito importante falar. Tem muitos grandes atletas aí que precisam do incentivo, não só de governos, mas também da parte privada. E todos os seus patrocinadores estão estampados aí na sua camiseta, né? Exatamente. E essa camiseta eu vi isso com muito orgulho. De verdade, né? É, porque assim, voltando a falar principalmente dessa preparação de cinco anos, dois anos de pandemia, dois anos sem competir, a gente sabe a dificuldade para todas as empresas que foi essa pandemia. E eles continuaram comigo, continuaram acreditando no meu trabalho, me incentivando. E a gente pode colher o fruto em Tóquio, podemos desfrutar de tudo isso. É só gratidão a Deus primeiramente, aos meus pais, minha esposa, meus filhos, mas também aos meus patrocinadores, porque eles estiveram comigo nesses momentos mais difíceis. Com certeza, Daniel. Sem eles, você não conseguiria, talvez, alcançar o que alcançou, né? Sem dúvida. E, Daniel, você, na sua percepção, você acha que houve um divisor de águas entre a Olimpíada de 2016 no Rio para agora? Eu acho que a Paralimpíada de 2016, ela foi um marco para o movimento paralímpico brasileiro. A gente já vinha numa crescente, né? Se a gente pensar Pequim e Londres, né? O que foi Pequim e Londres. Mas 2016 é quando a gente bate recorde de público no Parque Olímpico. A gente conseguiu até superar as Olimpíadas. E isso, para nós, foi espetacular, foi incrível. E por que eu falo isso? Porque as pessoas passaram a conhecer o esporte paralímpico brasileiro. Passaram a acompanhar. Exatamente. Então, realmente, para mim, houve um divisor ali. As pessoas passaram a admirar os atletas como qualquer outro atleta. Parou muito daquela questão, nossa, que belezinha, o deficiente praticando esporte. E sim, falou, que grande atleta, se superando, assim como qualquer outro. Esse é um grande atleta que representa o nosso país. Então, eu acho que foi muito bacana. E mesmo esses jogos de toque agora, sendo sem torcida, o que eu recebi de carinho, e o que os atletas paralímpicos brasileiros receberam de carinho do público, do povo brasileiro, da torcida brasileira, a gente só tem que agradecer. Eu só tenho que agradecer a todos pelas mensagens. Eu até não consigo responder de tanta mensagem que vem recebendo. Isso é gratificante. É gratificante porque o seu trabalho está sendo reconhecido e as pessoas estão vibrando por cada conquista. Sim. E sobre o apoio ao esporte paralímpico, você também tem um instituto, né? O Instituto Daniel Dias. Quer começar um pouco sobre? Acho importante falar disso aí, né? Como eu falei que eu comecei no esporte lá em 2004, né? Final de 2004 e início de 2005. Foi através de um trabalho social. Eu tive a oportunidade de conhecer a natação. E hoje o papel do Instituto Daniel Dias é justamente fazer esse. Essa ponte, dar oportunidade, né? Para que muitas pessoas venham a conhecer o esporte. Eu até digo que nem todo mundo, nem todo deficiente, ele quer ser atleta. Mas a ferramenta esporte, entrando para o lado social agora, ela é transformadora. Ela transformou minha vida, não pelas medalhas, pelas conquistas, mas os valores que o esporte nos ensina. E eu aprendi que campeão na vida todos nós podemos ser. Então, o papel do Instituto hoje é justamente trabalhar não só com crianças com deficiência, mas crianças sem deficiência também. A gente trabalhar a inclusão através dessa ferramenta esporte. E mostrar para as crianças, para a família, o quanto o esporte é benéfico. E o quanto, quando a gente acredita em nós, nós podemos chegar longe. O objetivo do Instituto não é formar campeões no esporte. Isso vai acontecer, eu acredito. Mas é principalmente formar campeões na vida. Sim, muito bacana. E, Daniel, você quer explicar como que faz para quem deseja levar algum familiar no Instituto? Quem procurar o Instituto, como que faz? Quem procurar? Olha, a gente está reformulando todo o Instituto. Então, hoje, não temos ainda um local onde eu possa falar, olha, venha procurar. Mas podem mandar mensagem através das minhas redes sociais, podem mandar também através das redes sociais do Instituto. É o Instituto Daniel Dias, você já vai encontrar aí nas redes sociais. Podem mandar mensagem, a gente vai estar te orientando o que fazer. Mas a partir de janeiro, a gente crê que as portas vão estar abertas, a gente vai estar funcionando para que o Instituto possa fazer esse trabalho e fazer a diferença. Se você autorizar, a gente pode até fazer uma reportagem lá, para divulgar também, porque é importante, né? Matheus, se vocês puderem fazer, vai ser muito importante para nós. A gente fica feliz com isso. É o que nós precisamos nesse momento, de ajuda, de divulgação, porque a gente está começando aí um trabalho do zero. E esperamos que isso possa ter muitos frutos no futuro próximo. Então, com certeza, pode deixar que eu irei lá sim, viu, Daniel? Agradeço. E, Daniel, você, por muito tempo, foi um atleta predominante na sua modalidade, certo? E qual o segredo, assim, para estar no auge tanto tempo? Temos tantos atletas aí em outras modalidades, querendo pegar o futebol, tem hoje o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Schumacher, o Michael Pelps, a natação. Então, o que fazer para ser tão, assim, regular? Bom, primeiro que não tem nenhum pozinho mágico e nenhum segredo. Não tem nenhum pozinho que o Daniel colocava na água e fazia nadar rápido. Eu digo que é dedicação, é você saber o que você quer conquistar na vida, onde você quer chegar e batalhar por isso. Então, vai ter momentos muito difíceis, vão ter momentos que, possivelmente, você vai querer desistir. Mas são nesses momentos que o apoio de quem está do seu lado vai fazer uma grande diferença da sua família. Então, o segredo, se a gente pode chamar assim, é nunca desistir. E ter sempre a sede de vitória, né? Porque você conquistou 27 medalhas. E eu aposto, se você tivesse uma outra Paralimpíada para disputar, você iria querer ganhar mais medalhas ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Se continuasse no esporte, o objetivo era estar evoluindo, estar melhorando. E, consequentemente, né? Eu digo que a medalha era uma consequência. Então, era dedicar, treinar e chegar para mais uns jogos. E, Daniel, qual que foi o sentimento quando você foi, quando você soube que você foi escolhido para participar da cerimônia de encerramento, elevando a bandeira do Brasil, né? Eu digo, Matheus, que a vida, ela é feita de ciclos. E, como eu falei, em 2018, tomei a decisão do meu ciclo enquanto atleta se encerrar em Tóquio. Mas eu não sabia que ia ser tão emocionante como foi. Então, quando eu recebi essa notícia de que ia ser o porta-bandeira do encerramento, de fato, eu estava ali, passando o bastão, encerrando esse belo ciclo da minha vida. Eu digo que, se fosse para resumir a minha carreira, a palavra é gratidão. Mas foi uma carreira excepcional. Foi uma carreira incrível. Muito mais do que eu imaginei. Deus fez infinitamente mais do que eu pedi, eu pensei. Então, isso foi incrível, né? Você poder ter esse privilégio. Eu digo que eu fui uma pessoa privilegiada de estar encerrando a carreira como porta-bandeira do país no encerramento dos jogos, dos seus últimos jogos. Isso é para poucos. E eu fiquei extremamente grato. Tenho que agradecer muito ao Comitê Paralímpico Brasileiro por essa grande homenagem que fizeram para mim. E, então, assim, você hoje, olhando toda a sua trajetória, toda a sua carreira, você hoje se sente realizado? Mais que realizado. Eu, realmente, Deus faz tudo perfeito na nossa vida. Se fosse para eu escrever lá, quando comecei a praticar a natação, eu não chegaria nem perto de tudo que eu conquistei. Então, é realmente gratidão por tudo que vivi no esporte. Daniel, a gente está encerrando daqui a pouquinho, aqui uns minutinhos. Queria fazer uma homenagem para você, Triunas e Bragança. Opa! Eu fiz aqui um quadro. Sensacional. O maior medalhista paralímpico brasileiro. E eu vou deixar para a Mônica. Por favor, pode mandar. Pode mandar para mim. Aqui, eu quero também mostrar que quem apoia o meu projeto é o WiseUp, a CI e o Isep, o Júlio. O Júlio Isep, o nome dele, ele que elaborou essa arte. Legal. Um carinho para você, viu? Muito obrigado. Fico muito feliz. A gente envia para você. Por favor. Vou cobrar, hein? E para a gente encerrar, então, qual o conselho, o recado que você passa para as pessoas que sofrem ou não sofrem com o mesmo problema que você, que enfrentam uma dificuldade, uma deficiência? Qual o recado que você passa para as pessoas? O recado é acreditar em você. Acredite em você, acredite nos seus sonhos. Eu sempre acreditei que era possível realizar os meus sonhos, os meus objetivos, sabendo que você vai ter dificuldades na vida, vão ter grandes obstáculos na sua vida e não necessariamente porque você tem uma deficiência. É porque a vida é assim, a vida quer nos ensinar muito, temos muito a aprender. Então, o que eu diria para você é, vai, busca, seja feliz, não deixe de sorrir, sorria para a vida, quando a gente escolhe sorrir, quando a gente escolhe ser feliz, a maneira que você olha os obstáculos é diferente, a maneira que você olha a vida é diferente e isso, sem dúvida, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Bacana, Daniel. Eu quero agradecer a você por ter aceitado o convite, quero agradecer a Mônica Valentim também, principalmente, porque ela me alimentou com muitas informações durante as Paralimpíadas e foi o contato dela que me trouxe, me levou até você. Quero agradecer também ao Wise Up, que patrocina o meu projeto, a CI, Intercâmbio e Viagens e também quero agradecer ao Júlio, que elaborou a arte, com muito carinho para você, Daniel. E muito obrigado. Muito obrigado. Fique à vontade para podermos encerrar. Eu quero agradecer, obrigado pela oportunidade, é sempre muito importante a gente falar do esporte paralímpico, do esporte paralímpico brasileiro, então, meu, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, Matheus, e o que precisar da gente, a gente está aí. Muito obrigado, agradeço, Daniel. Até uma próxima. Até a próxima, espero você no Instituto. Com certeza, e vou enviar também um quadro aqui, tá? Por favor. Obrigado, até mais. Valeu, um abraço. Um abraço. Um abraço.